Vamos provar um perfume árabe pela primeira vez? Pega essa novidade, pessoal. Eu achei o tal famoso perfume árabe que todo mundo tá comprando na 25 de março, mas eu vou te mostrar outro lugar pra comprar. Passeando pela Outlet Catarina e eu achei a Farmaz. A Farmaz de lá vende também perfumes importados. Brasil, eu achei os perfumes árabes. E acabei levando essa joia comigo. Esse perfume tem a proposta de ser igualzinho o perfume da Itzolohan, famoso perfume de rica, herdeira, sabe? Bem de diva mesmo, o Libre. Então, dá um Google pra vocês acharem. Um Libre hoje de 30ml tá custando em média de 500 reais. Então, ele começa de 500 e vai mais de mil reais. E esse aqui eu paguei 199,90. Isso mesmo. Com uma fragrância próxima. Ele é parfum e ele promete uma fixação na pele. Ele tem 100ml e eu achei o custo-benefício excelente. Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Ó, caixa dele. Ele vem lacrado, tá, gente? Num plástico, numa embalagem, com selinho e tudo mais. Olha esse vidro, pessoal. E o Leme tá querendo aparecer aqui. Dá oi pra galeles. Oi, galeles. Eu quero aparecer também, porque eu sou blogueira, né? Né, meninem? Olha esse perfume, Brasil. A tampa, ela é linda demais. Ela é bem pesada, a tampa. E bora provar? Eu conheço esse perfume famoso aí da Edson Lohan, que é o Libre. Vamos provar esse aqui, ó. Ele é um perfume bem leve, doce. Porém, gente, assim como as blogueinhas aí prometem, eu não acho que ele tem uma fixação na pele. Eu, pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, eu testei ele num dia de trabalho, indo trabalhar, pra ver a fixação. E ele não fixa bem na pele. Ele deveria, porque ele é um parfum. Então, assim, ele é um perfume legal, de 100ml, com custo-benefício ok, até com o valor de nacional aí que a gente encontra. Mas eu não achei que a fixação dele fica na pele. A fixação dele é péssima. Ele é gostosinho, mas você tem que ficar passando ele direto. Se você for pra um evento, você tem que ter ele mini numa bolsa, alguma coisa assim. Ele é gostoso. Ele lembra o Libre. Ele não é 100% tão marcante quanto o Libre. Realmente, ele não me surpreendeu. Ele vai ser mais um que eu vou ter e não vai ter fixação na minha pele.